A redução da maioridade penal é algo contornado de opiniões Alguns são contra e outros completamente a favor Já que a responsabilidade dos atos infracionais é de quem comete o crime O Código Penal Brasileiro é de 1940 Onde diz que o menor de 18 anos não comete crime Apenas está em conflito com a lei O Estatuto da Criança e do Adolescente indica apenas quais os procedimentos devem ser tomados Já a sociedade civil se coloca a favor da maioridade penal Pois as leis atuais estão ultrapassadas Se ele fez uma coisa errada, ele tem que pagar pelo ato dele, né? Eu sou totalmente contra Porque não vai resolver o problema, o que resolve é a mudança social Ninguém pode tocar neles, eles matam a gente e ninguém vai fazer nada De 10 anos em diante ele já tem como responder pelos atos dele A Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Piauí Descreve que esse tipo de opinião pública é exagerada Pois o Estatuto prevê as ações administrativas Quanto à socialização e reeducação desses jovens infratores O adolescente quando ele comete um ato infracional Ele não responde através de uma pena Responde através de uma medida sócio-educativa Qual é a finalidade dessa medida sócio-educativa? É socializar e reeducar esse adolescente Para que ele possa voltar para o convívio social Casos de menores envolvidos em crimes Têm se tornado algo comum no Piauí O último foi o assassinato do babalorixá Oscar de Oxalá O crime totalmente esclarecido Mas nós precisamos confrontar o depoimento dele com o do outro Porque além dos golpes, das lesões sofridas pela vítima Ele também tinha pancadas na cabeça Casos assim só colocam a sociedade civil Sem entender o funcionamento das leis no Brasil O crime existe Mas a punição parece não funcionar Nesse contexto de 1940 Eu acho até razoável essa idade de 18 anos Porque não existia internet Não existia tanta droga como existe hoje em dia Então hoje em dia está muito ultrapassada Essa ideia de que o menor de 18 anos Não tem o desenvolvimento mental completo Em defesa da criança e do adolescente Existem várias vertentes Para quem as defende Avalia como positivas O estatuto, mesmo sendo de 1990 É uma legislação ainda hoje muito avançada Porque ele prevê não só os direitos do adolescente e da criança Mas ele prevê também os deveres E aí E aí 2 3 2 2 4 5 1 3 O que é isso?